Eu queria falar um pouquinho sobre as empresas aéreas aí, começaram a retomar os patamares de antes da pandemia, com o avanço da vacinação, o setor de turismo espera também se recuperar aí, recuperar essas perdas também, mas a gente sabe que esse é um setor que depende muito da reabertura de fronteiras. Hoje pela manhã a gente falou um pouquinho do Reino Unido e da França, reabrindo ali, aumentando, tirando as restrições, mas a França reabriu já para os brasileiros vacinados, mas essa questão aí da seleção de algumas vacinas que seriam aceitas, enquanto outras não. Vocês acham que isso pode, de certa forma, prejudicar a retomada aí desses países, principalmente em relação às que não aceitam, por exemplo, o Coronavac, um exemplo? Opinião primeiro do Fernando, depois do Marco. Não, o que eu acho, como a gente falou no começo, é que a gente teve uma queda brusca na mobilidade, obviamente as empresas de turismo e companhias aéreas mais sofreram, a gente viu isso também no petróleo, uma derivada disso foi preço do petróleo estancando, porque a mobilidade depende do combustível para você se transportar, e agora a gente está indo em uma direção de voltar a ter mais mobilidade. Não vai voltar nos níveis de antes, porque as pessoas se ajustaram ao novo mundo. Muita gente aqui no escritório começou a trabalhar de casa, muita gente gostava de ver a reunião presencial agora, faz videoconferência, então não volta, mas a tendência que a gente tem, olhando o que aconteceu lá no começo do ano passado, lá para março, fevereiro, março do ano passado, que a mobilidade foi drasticamente reduzida, e olhando para os próximos dois, três anos, a mobilidade vai continuar aumentando, particularmente ela vai aumentar mais ainda nesses segmentos de turismo, de companhias aéreas, que foram os que sofreram mais e que a volta é muito mais lenta. Então a nossa cabeça é que isso vai continuar acontecendo. Essas, algumas restrições estão sendo impostas por alguns países, qual vacina você aceita ou não, para mim é muito mais como se fosse colocar uma lombada ali na rodovia ou na rua, que o carro para um pouco, mas depois continua andando. Não é uma coisa que vai fazer você parar ou andar para trás. É simplesmente um processo onde você vai um pouco mais devagar. E de novo, colocando em perspectiva, você falar, eu aceito a vacina de Oxford ou da Pfizer, mas não a Coronavac, já é um avanço muito grande, porque até poucos dias atrás não interessava se estava vacinado ou não. Ninguém entrava no Reino Unido ou na França ou em outros países, Estados Unidos também. Então a gente está tendo avanço sim. Como eu falei, essa questão de você limitar uma ou outra vacina é muito mais na questão de colocar uma lombada na rua do que falar que todo mundo tem que parar. Então a tendência, eu diria, de novo, sem volta. Eu acho que tudo indica que a mobilidade continua aumentando, particularmente nesses segmentos onde, e particularmente esses segmentos que foram mais afetados pela pandemia, eles estão atuando hoje como setores que vão performar melhor no final do ciclo. Então a gente teve as empresas de comércio online, foram as empresas que performaram melhor no começo do ciclo, eu já falei isso algumas vezes aqui no programa de vocês, foram as empresas que foram performar melhor no começo do ciclo, e elas ganharam com esse novo cenário, com esse mundo de pandemia. Essas empresas de transporte aéreo, turismo, entre outras, são empresas que vão ganhar com o fim da pandemia, que não acabou ainda, o isolamento continua, está sendo só gradualmente retirado, as estrelas estão sendo gradualmente retiradas. Então essas empresas vão performar melhor no final do ciclo, que é para onde a gente está indo nos próximos seis a doze meses.